Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química e é com muito prazer que hoje eu vou gravar a quarta aula do terceiro bloco de aulas o bloco das aulas de Química Orgânica se você ainda não conhece o nosso projeto, você vai ver lá no www.quimicadomem.com.br lá você vai ter a lista das aulas dos três blocos o primeiro bloco, Química Geral e Química Inorgânica o segundo bloco, Fisico-Química e este terceiro bloco é o de Química Orgânica além disso, lá no nosso site você encontra uma série de links interessantes orientações de estudos e o principal, as nossas listas de exercícios tudo bem? Hoje a gente vai gravar aqui uma aula da Química Orgânica uma aula que a gente vai fazer a apresentação formal agora para vocês dos hidrocarbonetos lembram no passado que a gente falou no mundo de petróleo? o petróleo nada mais era do que uma mistura de grande parte de hidrocarbonetos e hidrocarbonetos eu já disse também na aula anterior que são compostos orgânicos onde eu tenho apenas a presença de átomos de carbono e hidrogênio então não é importante, negativo são muito importantes os hidrocarbonetos presta atenção que os hidrocarbonetos eu posso dividi-los em subgrupos aos quais eu vou dar nomes específicos olha aqui, primeiro subgrupo, alcanos todas as ligações entre os carbonos são simples segundo subgrupo, alcanos existe uma ligação bupla entre carbonos terceiro subgrupo, alcanos, existe uma ligação tripla entre carbonos e o terceiro subgrupo dessa bolsa, alcadienos onde existem duas ligações buplas entre carbonos pessoal, a ideia de apresentar isso aqui para vocês e comentar um pouquinho sobre as fórmulas gerais é no intuito de auxiliar vocês como forem, de repente, resolver algum tipo de exercício tudo bem? é muito tranquilo isso eu quero tentar fazer você entender essas fórmulas gerais para isso, eu coloco aqui dois compostos são dois alcanos porque olha aqui, entre os carbonos eu tenho somente ligações do tipo simples maravilha e aqui eu tenho uma fórmula estrutural completa e aqui eu tenho uma fórmula estrutural mista tem um pouco condensado, um pouco está completo está mostrando as ligações mas por que o professor fez isso? você vai entendendo aqui um pouquinho vamos fazer uma contagem aqui do número de átomos que tem nessa cadeia? vamos lá essa cadeia tem um, dois, três, quatro, cinco átomos de carbono então olha a fórmula geral aqui olha a fórmula do molecular que eu estou desenhando aqui é C5 quantos de projeitos? um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze C5, H12 tudo bem? maravilha vamos contar de baixo? vamos ver como é que está de baixo aqui olha lá, quantos carbonos eu tenho de baixo tem? boa, maravilha tem quatro carbonos então vai ser de baixo aqui, olha é o C4 quantos hidrogenos tem? três, seis, sete, oito, nove, dez maravilha pessoal, não sei se você já percebeu mas eu já percebi uma coincidência que não é uma coincidência na verdade aqui nessas moléculas presta atenção esse é o cano o número de carbonos o número de hidrogênios guarda uma relação pode chamar de doze com cinco não tem relação calma, não é assim que você vai pensar pense aqui, qual é o dobro de cinco? dez se eu somar dois, dá quanto? doze isso é muito complicado isso não dá certo com essas moléculas deu certo com essa vamos ver essa aqui de baixo qual é o dobro de quatro? se eu somar dois, dá quanto? então você vê que a gente chegou a dar uma fórmula geral é o que caracteriza os alcanos todos os alcanos eles vão seguir essa mesma fórmula geral ó C N H dois N mais dois o que significa isso? se eu te dou um número de carbonos é só você fazer o dobro do número de carbonos mais dois você calcula o número de hidrogênios que tem uma molécula e um alcano todos os alcanos vão seguir esta fórmula geral tudo bem? professor, mas tem fórmula geral para o seno, para o síndrome, para o cardíaco? lógico que tem vai ser não está no que explicando isso para vocês? agora eu quero que você entenda como que eu chego na fórmula geral dos alcenos presta atenção no time alceno não é um composto com uma ligação dupla como que eu faço para fazer a ligação dupla aqui? eu posso vir aqui simplesmente fazer isso? posso ou não posso? lógico que não, né? porque quando eu faço isso automaticamente esse carbono passa a ter cinco ligações e esse carbono aqui também tem cinco ligações o que a gente faz para resolver esse problema? muito simples a gente tem que tirar quantos hidrogênios? um hidrogênio de cada carbono e aí essa menina molécula que continua com cinco carbonos ela passa a ter apenas dez átomos de hidrogênio ela só tem dez átomos de hidrogênio agora professor eu já achei uma relação aqui o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos será que isso vale para todas? vamos pôr uma lupinha nessa de baixo? vamos tentar pôr uma lupinha nela? para eu pôr uma lupinha aqui o que eu preciso fazer com dois hidrogênios? preciso desaparecer com eles, né professor? e isso, ó desaparece com esses dois hidrogênios e você vai ter que desaparecer com eles daqui também e aí você vai ter o C4H? maravilha olha como você já entendeu você percebeu? que agora você sabe qual é a fórmula geral dos alcenos também? e foi uma coisa natural pra você eu só fui aqui dando uma orientação de nada que você já foi fazendo tudo sozinho olha lá então aqui, ó a fórmula geral dos alcenos CnH2n ah, então o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos sim, exatamente e agora se eu quiser apelar aqui vou pôr a trícola ah, fiz aqui a trícola deu certo agora? os carbonos estão fazendo quantas ligações? tá professor? agora eu já entendi, né? cada carbono está fazendo cinco então eu vou arrancar aqui esses dois hidrogênios se eu tenho aqui daqui eu tenho que tirar daqui também e a gente já deve ter percebido que agora a nossa fórmula geral ela começa a ter que tirar a átomos tirar a átomos ou não? como que ficaria a fórmula geral desse aqui? o número de hidrogênios não é o dobro do número de carbonos menos dois? você vai percebendo que a cada insatulação que você coloca na molécula você tira dois átomos de hidrogênio da fórmula geral e olha só que fácil vai ficar isso aqui, ó CnH2n menos dois olha lá, ó agora você está entendendo aquele número de fórmula geral que aparece pra vocês não sei o que, não sei o que lá não é verdade? sim ou não? maravilha pessoal, agora eu queria tentar chegar pra vocês na fórmula geral dos alfadienos eu vou demover aqui, ó dois hidrogênios e vou arrancar vou desaparecer com essa dúvida aqui ó, a gente está fazendo tudo muito, com muita calma muito devagarzinho aqui um alfadieno é um composto que apresenta duas dúvidas não é verdade? então, uma dúvida aqui eu já tirei dois hidrogênios pra fazer, não tirei? e se eu quiser fazer outra dúvida aqui? o que eu tenho que fazer agora? eu tenho que tirar mais dois hidrogênios concorda? só que eu tinha outro parzinho de átomos de carbono aqui olha só que maravilha vamos contar? quantos carboidios tem aqui? um, dois, três, quatro, cinco maravilha hidrogênios, olha só um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete ué, bateu então você vai perceber que os alcadienos e os alcinos apresentam a mesma boa CNH2N-2 ué, professor, você tinha falado que a cada insaturação eu tive dois hidrogênios lógico, né? uma insaturação aqui outra aqui tirei quatro hidrogênios num alcino como que é o alcino? não é uma tripla? e o que é uma tripla? é uma simples uma insaturação outra insaturação olha lá agora é a mesma coisa é a mesma ideia só que os alcinos a tripla é entre dois carbonos contém duas insaturações e nos alcadienos eu tenho as insaturações separadinhas tudo bem? pessoal agora eu vou voltar para falar um pouquinho sobre os compostos cíclicos as fórmulas de átomos se eu tenho alcano eu tenho ciclo alcano se eu tenho alceno eu também tenho ciclo alceno e aí eu vou começar a falar com vocês um pouquinho sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia boa aguenta um minutinho aí falou galera voltamos aqui agora a falar com os cicloalcanos e os cicloalcenos o que são os cicloalcanos? são compostos do cadeia são hidrocarbonetos do cadeia fechada somente reações simples entre os átomos de carbono e os cicloalcenos também são cadeias fechadas só que com uma ligação um grupo de átomos de carbono vamos partir do mesmo exemplo que a gente viu na aula passada esse aqui como é um alcano que tem 5 carbonos você sabe que a fórmula geral ele é C5 aí é 5 vezes 2 10 mais 2 12 né você já sabe que a fórmula esse composto é C5 para 12 agora presta atenção se eu quiser fechar ele o que eu tenho que fazer? é como se eu tivesse pego aqui uma ponta e eu quero grudar nessa outra ponta aqui tudo bem? então eu vou tentar fazer um ciclo com os 5 carbonos eu tenho que pegar essa ponta aqui esse carbono aqui e eu tenho que grudar nesse carbono aqui concorda ou não? como é que eu vou fazer para esses dois carbonos se unirem? lógico eu vou pegar aqui a moleta virar aqui pá mas se eu encostar um carbono no outro do jeito que eles estão aqui dá liga tem como fazer essa ligação? sim ou não? vamos tentar? então eu vou começar aqui eu vou desenhar esse primeiro carbono aqui esse carbono que está com 3 hidrogênios 1 2 3 eu vou ligar nesse carbono aqui que também está com 3 hidrogênios 1 2 3 não sei se você está entendendo eu peguei esse carbono aqui e liguei nesse agora esse daqui que é esse está ligado nesse carbono aqui que tem 2 hidrogênios vou copiar ele aqui C aí eu vou deixar aqui C H2 esse está ligado nesse não está? eu vou colocar aqui C H2 e esse está ligado nesse não está? eu vou colocar aqui C H2 e aí esse está ligado nesse outro aqui beleza? olha lá eu tenho que desenhar essa estrutura aqui aqui já está muito confuso mas é só para você entender eu estou pegando essas duas pontas aqui e estou juntando elas tá bom? aí eu mostrei aqui esse carbono é este e esse carbono aqui é este aqui esse carbono aqui está fazendo 1, 2, 3, 4 hidrogênios esse também e esse também está tudo bem com eles e agora esse carbono aqui está fazendo quantas ligações? conta para mim esse carbono aqui 1, 2, 3, 4 olha Jorna então tem que fazer a mesma coisa assim, é a mesma coisa que a gente fazia lá para eu poder fechar uma cadeia eu tenho necessariamente que tirar dois hidrogênios aqui da estrutura e aí como vai ficar a fórmula dessa cadeia nova aqui se eu tirar dois hidrogênios aqui eu vou ter C5H10 e a fórmula geral de C5H10 você já decorou essa que ela vinha na outra lousa é o tal do Cm H2N olha lá é o dobro ah professor então essa fórmula do C5H10 é igual a fórmula geral do Alceno maravilha você tem que ser o C certinho professor e agora se você quiser fazer uma dupla dentro dessa minha cadeia fechada muito simples eu venho aqui faço a duplinha só que para eu fazer essa dupla o que tem que acontecer com dois hidrogênios eles tem que desaparecer e aí se esses dois hidrogênios desaparecem eu vou ter os tal do C5H 8 qual que é a fórmula geral mesmo desse C5H8 que agora você vai com o fim já sabe que eu sei essa fórmula geral Cm H2N menos então vamos lá Alcanos Cm H2N mais 2 Alcenos e cicloalcanos Cm H2N Alcenos Alcenos Alcinos Alcadienos e cicloalcenos Cm Cm H2N essa régua geral que eu vou colocar aqui hoje portanto se você não entender o alo de cara fica tranquilo que a gente vai retomar isso e retomar e retomar e retomar durante todas as aulas de Kink sem falar de nomenclatura só que você não pode se acomodar você tem que tentar tem que estudar tudo bem? vamos lá o nome de um composto orgânico é de basicamente em 4 partes primeira parte eu vou falar sobre as ramificações você está vendo aqui é se houver como essa aqui é uma cadeia normal é uma cadeia que só tem duas extremidades ela não tem ramificação então essa primeira parte a gente não vai ver na aula de hoje tudo bem? então na aula de hoje não vai ter ramificação agora a segunda parte na sequência aqui das ramificações vem o número de carbonos da cadeia principal pessoal a cadeia principal eu vou falar o que é mas na aula que vem que a gente vai falar de hidrocarboretes ramificados a gente vai definir um pouquinho melhor mas guarda na tua cabeça essa definição cadeia principal em uma molécula orgânica é a maior sequência de átomos de carbono que contém a função orgânica o carbono da função o maior número de insaturações e que seja a mais ramificada possível maior sequência de átomos de carbono que contém o carbono da função o maior número de insaturações e que seja a mais ramificada possível tudo bem? a gente vai ver isso repetidas vezes a partir da próxima aula então não precisa se encanar com essa definição tudo bem? na aula seguinte na aula que vem eu vou colocar na descrição do vídeo essa definição que é muito importante você ter ela mas não para agora agora se você encanar não vamos pensar então o número de carbonos na cadeia principal a cadeia principal ela pode apresentar um carbono ela pode apresentar dois carbonos ela pode apresentar três carbonos quatro carbonos cinco carbonos ela pode apresentar seis carbonos sete carbonos oito carbonos nove carbonos dez carbonos onze, doze, treze mas para a gente inicialmente está bom aqui cadeias com até dez carbonos eu vou pedir que você preste muita atenção nessas quatro primeiras nessas quatro primeiras partes dos novos aqui com um, dois, três e quatro carbonos que a partir de cinco carbonos faltou o set aqui né? a partir de cinco carbonos vai ter uma sequência lógica os quatro primeiros que não tem lógica nenhuma olha lá o prefixo que você vai usar para um carbono é net olha lá net já ouviu falar de metanol metano met um carbono apenas para dois carbonos você vai ter aqui o prefixo é et etanol ácido etanóico quantos carbonos tem no etano? etano dois carbonos na cadeia municipal e três carbonos como é que eu chamo? vai chamar de prop quatro carbonos put gente até aqui não tem nada a ver com nada porque um met dois et três prop quatro put então isso aqui você tem que repetir para você várias vezes porque no senso comum não existem esses prefixos met et prop put então você tem que ficar repetindo para você met et prop put repete aí met et prop put met et prop put se eu não fizer isso vai demorar para você entender agora se eu fizer isso rapidinho que você entende por que eu estou pegando só nesses quatro primeiros porque olha o quinto aqui a seleção brasileira não é penta campeão mundial ah então sim é pente a seleção brasileira está tentando o que está tentando o hexa então aqui é hexa se ela está merecendo o hexa ano que vem na Copa do Mundo daqui dois anos 2018 em 2022 ela vai ter que fazer o que f e aí e depois em 2026 vai ter que fazer o que octa e depois vai ter que tentar ser o que novo e depois década né que tem o hexa campeão o hexa campeão aí depois década campeão então é mais ou menos uma coisa que está mais dentro do nosso dia a dia o problema está aqui aqui você tem que ter uma atenção maior primeiro que vai parecer muito composto assim e segundo que esses nomes não são comuns no seu dia a dia então treina bastante eles se você treinar eles o resto aqui é muito mais fácil tudo bem pente hex hept oct non idec agora a gente vai passar para o tipo de ligação entre os carbonos vamos lembrar quais são as possibilidades ligações simples duplas ou triplas se for ligação simples você vai usar o seguinte infixo que vai estar no meio do nome então lá ligações ligações simples ligações simples você vai usar um fixo ângulo isso mesmo se tiver uma ligação dupla pessoal pensa comigo qual que é a primeira vogal? A qual que é a segunda vogal? já entendeu né? tem o senhor sempre tem a ver isso com alcano alceno alceno percebe tudo tem relação aqui você viu agora alcano alceno alceno alcano alceno agora me fala como que é uma ligação tripla explica pra mim fala pra mim repete fala aí no outro lado do vídeo vamos lá o que é isso aqui? em o que não? sim então em e se tiver duas duplas se tiver duas duplas duas duplas não é usar o cadienos ah então lá de que tem duas e em porque são duas duplas maravilha alguma coisa começa a fazer sentido começa pedológica pra você e por fim a gente vai falar da função orgânica professor quantas funções orgânicas a gente estuda? olha os hidrocarburos são diferentes funções orgânicas já tem álcool fenol aldeídeo cetona ácido carboxílico sal de ácido carboxílico éter éster amina amida nitrila e os alecos orgânicos já tem 12 funções orgânicas então você vai ter algumas diferenças aqui na finalização do nome por enquanto a gente está vendo os hidrocarbonetos toda vez que for um hidrocarboneto a terminação é a mesma é a letra O a terminação é a letra O muito simples não é verdade? então etano tem dois carbonos a ligação é simples entre os carbonos só tem carbono e hidrogênio butano tem quatro carbonos a ligação é simples entre os carbonos só tem carbono e hidrogênio vamos pôr isso na louça agora? só alguns nomes para a gente poder conversar se analisar com eles aguenta mais um segundinho aí pessoal vamos finalizar então essa aula com a uniculatura de algumas moléculas orgânicas pessoal essa aula realmente é um pouco longa porque a gente tem um monte uma série de definições mas é bom que a gente consegue tudo isso nessa primeira aula aquele dia que você for revendo aí nas aulas seguintes você vai dando mais um acomodado nisso aí tudo bem? então as aulas são mesmo um pouco mais extensas mas a gente trabalha aí um controlo um pouco maior então ter um pouquinho de paciência que ela já está acabando tudo bem? vamos aluniar com esse composto orgânico aqui vamos pensar então ele é um hidrocarboneto só tem carbono hidrogênio e ele é um hidrocarboneto de caderno normal que não tem danificação só tem duas extremidades então como é que eu vou dar o número para ele? eu vou primeiro dizer usar o prefixo do número de carbonos aqui eu tenho um, dois, três como que é o prefixo para três dada a outra ousa? pronto, né? eu espero que você tenha me dado uma pausa lá no vídeo e tenha notado isso aí tudo bem? aliás, os carbonos é do tipo simples maravilha então esse aqui é o propano e só tem carbono hidrogênio esse aqui é o propano propano maravilha esse aqui é o tijão de gás do GLP que você tem a mistura de propano e o utano agora olha para essa isso aqui não pode ser mais o utano, né? isso vai ser o teno que tem uma lupropriação então vamos pensar um pouquinho tá bom? eu vou começar a ir lá depois a gente vai corrigir quantos carbonos esse é um hidrocarboneto só tem carbono hidrogênio é cadeia normal que só tem duas extremidades eu vou numerar começar pela cadeia principal aqui eu tenho um, dois, três quatro carbonos quatro carbonos é? but eu tenho uma ligação estupla entre dois carbonos então eu tenho que colocar aqui o que é eu tenho uma dupla né? bu aqui ó buteno e só tem carbono hidrogênio não é verdade? então esse aqui é um buteno maravilha olha o propósito baixo eles são rigorosamente iguais? eu acho que dá para você perceber que eles não são iguais, né? olha onde está a dupla aqui e olha onde está a dupla aqui presta muita atenção se você for dar bom como eu dei o óculos de cima eu não tenho problema para mostrar essa diferença de posição da dupla espera aqui ó um, dois, três, quatro carbonos continua sendo 20 tem uma ligação núclea então eu vou colocar aqui o N né? sim ou não? e só tem carbono hidrogênio então eu vou colocar o O agora você imagina que você fica com dor de cabeça que é veneno me dá um buteno aí você concorda que eu tenho que diferenciar? então presta atenção a partir do que você tem quatro carbonos quatro ou mais carbonos você vai precisar numerar a cadeia numerar a cadeia principal que aqui no caso é a nossa única cadeia carbônica que a gente tem professor, como que eu numero a cadeia? muito simples você vai partir de uma extremidade até a outra e vai fazer o vice-versa vai fazer o contrário também então você vai partir daqui e vai até lá e vai voltar então vamos imaginar aqui ó eu estou numerando assim ó com um dois três quatro vamos voltar aqui de vermelho um dois três quatro presta atenção no caminho de vida onde começa a luta vamos lá? começou nesse carbono aqui sim ou não? é onde sempre a luta começa então vamos circular esse carbono aqui ó começou no carbono de número dois e na volta galerinha vamos lá onde começou? vamos ver o o número dois também quando empatar é lógico que você vai escolher qualquer uma das numerações pra você seguir eu vou escolher essa pretinha aqui ó então tá bom e pra que serve esse número dois? pra eu indicar aqui no meio que a minha dupla ligação começa no carbono de número dois então eu vou inserir aqui ó but dois m olha só que faço não é verdade? muito tranquilo então esse é o but dois m e esse aqui de baixo vamos fazer a mesma coisa? vamos numerar aqui ó um dois três quatro vamos fazer o contrário um dois três quatro na operação vermelha onde que a dupla começou? então você tá vendo de lá pra cá onde ela começou? foi no carbono de número três e na operação preta onde que ela começou? no carbono de número um agora você tá com diferença aqui você vai ter que optar por um lá em cima da hora da mesa não lembra? agora aqui embaixo não e você nunca pode usar duas numerações você tem que usar uma só qual que você vai escolher? boa sempre vamos escolher os menores números possíveis a gente tem lá a tal da regra dos menores números a dupla ligação tem que estar no carbono de menor número possível então a numeração vermelha aqui ela vai estar equivocada porque a dupla estaria começando no carbono três mas ela pela numeraçãozinha preta aqui ela começa no carbono de número um então esse é o but um um mas vai contar o número bem no meio do nome? sim essa nova recomendação da empate não é tão nova assim já tem algumas décadas essa recomendação e ela facilita na hora de montar uma colétua tudo bem? então a gente vai seguir sempre com a momentatura mais atual depois das aulas seguintes eu vou dizer pra vocês como que é a momentatura antigamente porque vai que no vestibular que você vai testar cai alguma questão com a momentatura antiga no esquenta a cabeça a gente vai trabalhar tudo isso vamos só pra fechar a aula terminar esse aqui vamos lá o que eu tenho aqui agora? eu tenho duas duplas né? então eu vou ter que limitar essa cadeia né? tem quatro carbonos vamos lá como que é o número desse carbono aqui? um e desde aqui? dois três quatro vamos voltar vamos voltar um dois três quatro pergunto pra vocês a numeração preta onde começa a primeira dupla? no primeiro carbono e a segunda dupla? começa em qual carbono? no terceiro a numeração de baixo primeira começa no um depois no três professor deu na mesma você escolhe a numeração que você quer eu escolhi a que tá já feita aqui que é a vermelhinha pode ter preconceito aqui eu não escolhi os solos pretinhos agora eu escolhi as vermelhinhas vamos lá pra dar um número pra essa cadeia é normal primeiro você vai contar o número de carbonos aqui eu tenho quatro não é verdade? então olha lá é o but agora muito cuidado vocês estão percebendo que tem duas duplas? pessoal sempre que tiver duas duplas você não pode usar o prefixo but pente próprio acostumado é o que eu espero que você se acostume logo logo e a letrinha A então esse aqui é um but agora eu vou dizer onde estão as duplas? lembra que aqui eu coloquei dois N que eu sei que tá no segundo carbono? só que aqui eu tenho duas duplas então eu tenho que colocar assim o 1 que tá no 1, tá? mas tá no 3 também então 1,3 aí eu vou colocar o K de N você vai escrever isso aqui de N pessoal mas tem que ser duas vezes aqui depois colocar de N não adianta chorar é a regra que eu tenho que fazer não precisa chorar não você vai se acostumar com isso tudo bem? deixa eu gravar agora eu vou terminar isso aqui é o meu carboamento então só tem carbono e hidro maravilha então isso aqui é o buta 1,3 de N beleza? sim ou não? maravilha pessoal eu infelizmente tenho que terminar essa aula porque ela já tá um pouco extensa aí então essa aula termina por aqui na aula seguinte eu vou apresentar para vocês as ramificações de uma cadeia carbônica e a gente vai dar uma perguntada nesses nomes aqui eu espero que você tenha gostado dessa aula se você gostou clica no joinha se você achou que essa aula foi importante para você compartilha com os seus amigos compartilha na tua rede social assim você faz o nosso canal crescer e eu agradeço demais a sua presença aí do outro lado da tela a sua paciência de chegar até aqui eu tenho certeza que ela vai ser recompensada por você efetivamente entender isso aqui quando você começar a aprender a química orgânica e quando você começar a entender as nomenclaturas tudo mais que vai acontecer a química orgânica aqui eu sou o meu senhor e eu só tenho a dizer um negócio beijo e tchau beijo e tchau